Chama o Fantônio pra mim, no Vale do Jequitonha, um adolescente de 17 anos, ele morreu em um confronto com equipes da Polícia Militar na cidade de Pedra Azul, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Quem tem informações sobre esse caso é o Fantônio Peço, vai trazer a informação com base, com base no que informa o boletim de ocorrência, que é o Redis, né Fantônio? Boa tarde pra você, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, com base no relatório da polícia, eu acabei de receber a nota aqui do 44º Batalhão, através da assessoria, agradecer também o pessoal da P5 lá e o comando que nos forneceram aqui essa informação. Olha bem, pra você ver, Nicomédias, a Polícia Militar em Pedra Azul foi acionada porque poderia haver um confronto entre dois grupos rivais que estão envolvidos com o tráfico de drogas, no bairro Plataforma. A polícia, quando chegou ao local, identificou o ambiente onde poderia haver esse confronto e aí deparou com esse adolescente de 17 anos, que supostamente estaria armado e a partir daí os policiais deram ordem para que esse adolescente se posicionasse para receber a abordagem, aquela fiscalização, só que ele desobedeceu e a partir daí ele começou a empreender fuga entre um imóvel ou outro, aquele tradicional pulamuro, salta telhado. E os policiais continuaram a fazer a perseguição e a partir do momento em que ele se viu cercado, porque não havia por onde mais sair, ele iria ser realmente abordado, a informação é de que ele sacou uma pistola calibre 7,65 e aí Nicomédias, você conhece melhor do que eu o poder de fogo dessa arma e atirou contra os policiais. A partir daí, os militares tiveram que se defender, efetuaram disparos de arma de fogo também para repelir essa situação e infelizmente esse adolescente ficou ferido, foi levado ao hospital onde faleceu. E na continuidade das buscas dessa ação das equipes do Tático Móvel lá de Pedra Azul, um jovem de 23 anos foi preso por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, um revólver calibre .38 com seis munições foi encontrado na rota de fuga desse adolescente que envolveu nesse confronto. E a partir daí, a polícia encerrou essa ocorrência com apreensão ainda de 500 reais em dinheiro e porções de substâncias semelhantes a maconha, crack, embalagens com substâncias semelhantes a cocaína e todo o material foi levado para a delegacia de Pedra Azul. O detalhe, Nicometes, é que esse adolescente, segundo informações, ele faz parte de um grupo, um grupo de pessoas envolvidas com tráfico de drogas que no final de semana a polícia prendeu dois foragidos da justiça e com esses dois foragidos da justiça apreendeu uma escopeta calibre 12, Nicometes. Bom, é escopeta calibre 12. Então, veja a situação, a equipe do Tático Móvel novamente, olha a escopeta com dois celulares, munições. Então, veja bem, Nicometes, o que a polícia vem fazendo na cidade de Pedra Azul para dar paz e tranquilidade. Agora, um adolescente de 17 anos, nós tivemos no final de semana, Nicometes, o Enem, em que os adolescentes fazem essa prova para conseguir uma vaga nas universidades. E aí a gente tem um adolescente de 17 anos envolvido numa ocorrência como essa. Nosso sentimento é a família, mas a questão da integridade física de um servidor, de um policial, de uma pessoa que zela pela paz e a segurança do cidadão tem que ser preservada, Nicometes. E uma coisa é acontecer a abordagem, né, Fantoni? A pessoa está ali sem nenhuma arma, sem representar nenhuma ameaça ao Estado. Acabei de dizer que não é o policial em si. O policial é um ser humano que pertence à sociedade, como o pedreiro, o pintor, o engenheiro, o advogado, o médico, qualquer que seja a profissão. É mais um cidadão. Mas, com essa farda, com o distintivo, com a viatura, com o armamento do Estado, ele é o próprio Estado ali na rua, velando pela paz social. Isso é uma coisa teórica, é até bonito falar. Aí, na prática, quando o policial chega, é o próprio Estado. Então, se você representa uma ameaça ao Estado, o que é que o Estado autoriza? A lei está lá, ué. Legítima defesa, uso da força proporcional. E tem outras coisas mais, que são treinamentos internos aí. Então, chegou. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Deitando no chão lá, sei lá que é pra deitar no chão. Costa na parede. Na nossa época, mandava abrir a perna, parecia aquele compasso de fazer desenho. Colar, rir, vinha dando bels, os meninos davam a bicuda no tornozelo da gente. É, lá nas raízes, lá antigamente. E a gente não tinha nada, estava só brincando de bola na rua. Sai da rua, menino, vai estudar. E a gente corria pra casa, morrendo de medo. Hoje não. Hoje chega ali, está tudo alterado lá. Como dizem, cheio de droga, não sei o quê. E olha o tamanho da arma que o cliente está com ela na mão. Nossa, credo. E não sou eu que defendo a polícia aqui não, tá, Fantoni? A polícia tem os advogados de lá e tem o procedimento interno lá, tá? Mas não pode, não pode responder a polícia desse jeito. Aí, quem é mais treinado com arma, né? É, Fantoni. Fantoni, Fantoni. Para com essas alterações em Pedra Azul, Fantoni. Respeita o meu povo de Pedra Azul. Paz em Pedra Azul. Fantoni, Peço e Vitor Cui. Depois eles voltam aqui. Tchau.